Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Eu acho que alguma vez na sua vida você já viu algum blog de alguém ligado a um tal guru, que espalha por aí notícias caóticas sobre a igreja católica, fake news e heresias. É bom você ficar atento porque você pode danar e deixar a sua salvação em risco. Tem algum pessoal que se diz, entre aspas, católico, imaginado católico tem, que está propagando realmente um ataque satanista contra a igreja e seus membros. Se uma pessoa dizer para você, católico, bem catequizado, que na Santa Eucaristia, que tem toda a Santa Missa, não tem Jesus Cristo ali, o que seria essa pessoa? Pois é, muitas dessas pessoas que vocês vivem dando ouvidos não creem que Jesus está na Santa Eucaristia, essas pessoas se arrogam nos donos da tradição, mas esquecem mesmo do concílio de Trento, o qual no cano 1 diz o seguinte, se alguém disser que os sacramentos da nova lei não foram todos instituídos por Jesus Cristo, nosso Senhor, ou que são mais ou menos que sete a saber, batismo, confirmação, crismo, eucaristia, penitência, extremação, ordem, matrimônio, ou também que algum destes sete não é sacramento, com toda a verdade, com a equidade, seja excomungado. As pessoas estão aí partilhando que na igreja católica não tem mais a Eucaristia com Jesus Cristo, ela, não tem mais batismo válido, não tem mais crismo válido, etc. E para acobertar todo este combo de heresias, eles chegam falando meia-verdades, ou coisas que realmente acontecem, alguma polêmica, alguma apostasia aqui e acolá, como os reais filhos do diabo, eles usam as pessoas para enganar a maioria, para tirar a maioria do foco, que é a Santa Missa, que é o Nosso Senhor Jesus Cristo, você não deve dar a ouvir a essas pessoas. Já dê esse alerta tantas vezes aqui e novamente o lhe alerto. Essas pessoas, você tem que se afastar delas. Não são pessoas sóbrias para você poder seguir, seja lá o que falem de certo e também o que falam de errado, o que é muito. Nenhum encontrinho de garagem substitui a missa, nenhum encontrinho de seitas, de gurus, professores, etc. Você acaba dando ouvidos a esse tipo de pessoa, logo mais você não vai te encontrar por aí, voltando bêbado de alguma balada. É o que acontece realmente com pessoas que seguem o sisma, acabam apostasando. Não tem a quem seguir, não tem papa, não tem bispo, não tem missa, logo ficam sem nenhum sacramento. Sem alguma doutrina a seguir, somente o que as vozes da cabeça deles falam, ou se não o que o guru deles diz, dita para eles seguirem. O tal político, no mesmo concílio, diz o seguinte, se alguém dizer que todos os cristãos têm poder para administrar a palavra e todos os sacramentos, que seja um anatema. Óbvio que você já se deparou com uma pessoa que se aboga, ou o bastião da igreja, mesmo sendo leigo, quer fazer encontrinhos, ou se não até mesmo uma missa. Aí está também o que o concílio de Trento alerta, charlatanismo, puro charlatanismo. E, se alguém disser que os ministros, quando eles efetuam e conferem os sacramentos, não é necessária a intenção de pelo menos fazer o que a igreja faz, que ele seja um anatema. Essa coisa é muito seguida pelos sismáticos por aí. Cada um faz da sua, entre aspas, igreja. E no Cânon 13, se alguém disser que os ritos recebidos e aprovados da igreja católica, acostumados a ser usados na administração solene dos sacramentos, podem ser desprezados, ou sem pecado, ser omitidos à vontade pelos ministros, ou trocados por cada pastor das igrejas, em outras novas, que seja um anatema. Eu convido a todas essas pessoas a estudarem profundamente o concílio de Trento. Principalmente o que ele fala sobre a Eucaristia, que está sendo tão atacada, tão repudiada e tão profanada por esses sismáticos. E se eles não fazem o favor, entre aspas, de ir à missa, e mesmo com esses pensamentos sismáticos contra o Papa, que não o reconhece e tudo mais, ir à missa e comungarem pecado mortal, estão por aí falando que a igreja não tem mais Eucaristia, não tem mais Jesus Cristo na Eucaristia. Estude profundamente, deixarei a linkagem para vocês lerem, refletirem, e o alerta está dado, novamente, aliás. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos.